Música E dizer que essa campanha tem dois objetivos claros. O primeiro é recolher o maior número de armas possível. O primeiro é retirando de circulação armas que podem tirar vidas, que podem fazer tragédia. Nós não estamos estimando um objetivo, governador. Por quê? Porque nós queremos retirar de circulação até 31 de dezembro o maior número de armas possível. O Ministério da Justiça tem uma verba orçamentária para fazer aquisição dessas armas. O mapa da violência divulgado pelo Ministério da Justiça mostra que, nas duas campanhas anteriores que nós fizemos, cai brutalmente o nível de homicídio no país. Então, portanto, não estou falando de tese, estou falando de resultados. Quando se diminui o número de armas, cai a violência. Isso está provado. E todos os especialistas, creio, quase todos, reconhecem isso com muita clareza. Então, este é o objetivo desta campanha, combater a violência. E um remédio que nós estamos hoje sugerindo à sociedade é este, é o desarmamento. Porque muitas pessoas morrem, por quê? Porque armas são encontradas nas casas, armas são roubadas das pessoas que as adquirem para a sua autodefesa e depois acabam gerando tragédias. Tragédias, acidentes ocorrem. Ou seja, este é um dos remédios de um conjunto, ou seja, numa receita de remédios que nós queremos. A campanha foi feita com parceiros, como o governador Sérgio Cabral, como Eduardo Paes, como os órgãos federais, a Polícia Federal, o Exército. A sociedade civil que capitaneia esse processo. Estão aqui as entidades, a OAB, a CNBB, o Viva Rio, o Sol da Paz. E, síntese, não foi uma campanha do Ministério da Justiça, e que bom que não tenha sido. Mas, mesmo que nós esquecêssemos que essa campanha é plural, envolvendo o Estado, envolvendo a sociedade civil, há que se lembrar que esta campanha não foi decidida agora. Ela foi prevista em lei. É uma obrigação do Estado brasileiro promover esta campanha. Cito, aliás, para a informação que é importante ao debate, que há duas leis que regem o assunto. A Lei 10.826 de 2003, que nos artigos 31 e 32 disciplina a questão do desarmamento. E a Lei do PRONAS, a Lei 11.530, que no artigo 3º, inciso 1, coloca uma diretriz desse programa, o desarmamento. E esta lei foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Uma campanha feita não por decisão do Ministro da Justiça, mas por uma colaboração do Ministério da Justiça com outros parceiros públicos e com entidades da sociedade civil. Com este objetivo, menos violência, menos tristeza, mais paz no Brasil. Este é o nosso objetivo. E, a partir de agora, nós conclamamos todos os brasileiros, para, primeiro, meditem sobre o assunto. E aqueles que se convenceram que a circulação de armas no Brasil é geradora de violência, de mortes, de tristeza, da eliminação de vidas que poderiam permanecer conosco, aqui, vivendo e sendo felizes, por favor, se engajem na campanha. Vamos convencer as pessoas a entregar suas armas. Vamos desarmar o Brasil. Conclamo a todos os brasileiros. Vamos ao desarmamento. Vamos combater a cultura da violência nesse país. Muito obrigado. Olha, eu estou abraçando essa campanha. Porque é muita violência. Se você faz uma campanha dessa, você está tirando as armas da rua. Você está tirando o crime, está diminuindo o crime da rua. E, aí, essa campanha é muito importante, porque, sem arma na rua, bandido de mão não vai fazer nada, entendeu? Ele só mata as pessoas com a arma na mão. Se ele não tem essa arma na mão, ele não vai assaltar, não vai roubar, não vai matar. Eu estou apoiando e é muito importante essa campanha. Hoje é mais fácil você arrumar uma arma do que arrumar um emprego. Desarmamento em total. Vim a pegar um ônibus, na qual esse ônibus houve um assalto. Havia cinco emeliantes, com duas armas, duas armas, e um deles vieram me atingir na coluna. Estou na cadeira já há seis anos, porém, já fiz várias coisas. Já fui campeão brasileiro de handball. E vários esportes pratico. Mas a ideia principal que eu estou aqui é fazer parte desse projeto. Retirar as armas que estão na rua. As armas têm que ser retiradas, porque cada arma que é retirada da rua são, de repente, 20 a 30 vidas ser poupada. Eu defendo essa ideia. E peço também para que as pessoas que têm arma em casa, que venham entregar, entregue a arma para ser destruída e acabar logo com isso. A ideia é que as pessoas venham e entregue. Porque uma sociedade desarmada, eu acredito que seja uma sociedade mais feliz e correr menos risco. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti